Pesadão, é o manutel, obrigado A danadinha me chamando pro rolê Tá com as coleguinha e doida pra se perder Tem uma proposta e eu vou falar pra ela Já que quer emoção, vamos pra um baile de favela E desce Buda e vai subindo fumaça Toda abusada e as menina tão tarada Então vai perereca enquanto tanque risada Eu vou sarra de quebradinha enquanto ela se acaba Vou sarra de quebradinha enquanto ela se acaba Mas vai novinha, vai, mostra teu potencial Quando tu sente rebola e fica por cima do pau Mas vai novinha, vai, mostra teu potencial Quando tu sente rebola e fica por cima do pau Que hoje vai ter Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha Pesadão é o manutel, obrigado A danadinha me chamando pro rolê Tá com as coleguinha e doida pra se perder Tem uma proposta e eu vou falar pra ela Já que quer emoção vamos pra um baile de favela E desce bunda e vai subindo fumaça Toda abusada e as menina tão tarada Então vai perereca enquanto tanque risada Eu vou sarra de quebradinha enquanto ela se acaba Vou sarra de quebradinha enquanto ela se acaba Mas vai novinha, vai, mostra teu potencial Quando tu sente rebola e fica por cima do pau Mas vai novinha, vai, mostra teu potencial Quando tu sente rebola e fica por cima do pau Que hoje vai ter Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha Sexo com a malvada é sexo com as piranha Vou dar um tapa na bunda pra ver se ela se raçanha